Vai no lançamento, vai no estilo, vai na Casa Piu, vai! Vai na moda, vai no prazo, vai na Casa Piu, vai! Vai de 60, 90, 120, 150, sem entrada, sem juros. Vai, vai, vai! Vai na moda, vai no prazo, vai na Casa Piu, vai! Vai de 60, 90, 120, 150, sem entrada, sem juros. Vai, vai, vai na Casa Piu, vai! Obrigado.